Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto, esse é mais um Alefonte Literário e hoje a gente trouxe livros que a gente achou que deveria ter lido quando a gente era bem pequenininho. Meu primeiro livro não poderia ser diferente, não. Harry Potter, porque as pessoas sim me crucificam. Nunca li toda a série. Me arrependo, me arrependo. Por quê? Porque eu era preguiçosa. Eu era preguiçosa, não gostava de ler. Aí não li, mas eu queria ter muito lido. Porque eu já andei relendo os primeiros três livros e hoje em dia eu acho uma narrativa meio infantil, né? Porque enfim, era um pouco alvo da época, né? Onze anos ali, dez, onze anos. E me arrependo bastante de não ter lido, mas vou ler, gente. Vou ler e vou ler real. Eu acho que eu deveria ter lido naquela época mesmo, porque eu estaria mais ligada, né? Eu acho tão legal as pessoas que cresceram com Harry Potter. Leram com onze anos, aí leram o segundo com doze. Eu acho isso tão bonito. O primeiro livro que eu acho que eu deveria ter lido enquanto era jovem é O Pequeno Príncipe. Eu li esse livro pela primeira vez quando eu tinha meus 15 anos, 16, eu acho. E eu também acho que eu teria aproveitado melhor se tivesse lido por volta dos meus doze, onze, doze anos, treze no máximo. Porque ele, enfim, ele tem uma linguagem, eu achei uma linguagem bem infantil, embora a história seja interessante, eu acho que eu poderia ter aproveitado mais as mensagens que ele tinha a passar, né? Toda a moral, toda a essência dele e tudo mais, quando eu era menorzinho. Meu segundo livro foi O Menino do Pijama Listrado. Mais ou menos pelo mesmo motivo de Harry Potter, por uma questão de narrativa mesmo. Eu lembro que na época que eu li, eu devia ter mais ou menos uns quinze, dezesseis anos. E também achei um, assim, meio infantil e eu demorei um pouco pra pegar o ritmo da coisa. Então eu acho que se eu tivesse lido um pouco mais, mais jovem, eu acho que eu teria realmente aproveitado mais. Star Wars é um livro que eu também queria ter lido quando eu era mais jovem, porque assim como Harry Potter, né? Como muitas pessoas cresceram lendo Harry Potter, vendo filmes de Harry Potter, outras pessoas também cresceram vendo Star Wars, vendo, né, esse mundo, se inserindo desse mundo as questões de Stormtroopers e sabres de luz. Sabres de luz. E enfim, eu não conheço nada da história, nunca li nenhum Star Wars, nunca vi nenhum filme. Não sei quem é, quem são os personagens. Sei assim, se me mostraram, sei que é da série, mas enfim, queria ter lido quando eu era pequena pra fazer parte dessa turma. Eu trouxe um livro, digamos assim, na verdade é uma série, né? Desventuras em série, que é um clássico aí, de uma... toda uma geração. E eu queria muito ter lido, eu lembro que os meus amigos, uns dos amigos bem próximos que eu tinha, liam bastante, mas eu, como toda boa criança que não gostava de ler, infelizmente não li, e são livros que eu tenho interesse de ler, mas são, assim, um dos primeiros que eu penso, caramba, eu queria muito ter lido quando eu era criança. Outro que tem que entrar pra essa lista aqui na minha história é o Mágico de Oz, que inclusive eu já falei isso aqui no canal, que eu deveria ter lido quando eu era mais jovem, porque eu li recentemente e é uma história muito bonitinha, muito legal, que tem uma mensagem legal, lições e aprendizagem, né? Uma coisa bem interessante, que é bem voltado pras crianças, né? Ele tem uma linguagem realmente bem infantil, embora não seja um livro ruim de se ler, porque enfim, os personagens são divertidos, adoram, ela é bem destemida, que... Então é isso aí, galera. Esses foram os livros que a gente achou que deveria ter lido quando era mais jovem, pra poder absorver uma coisa a mais, ou pra fazer parte de uma turminha que a gente não pertenceu, né? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se não for inscrito, e ficar ligado que a gente tá em veda, então tem vídeo todo dia durante o mês de agosto. Se você é como a gente e não leu esses livros, a gente dá uma chance aqui pra você comprar esses livros, vamos deixar, já pra facilitar a vida de todo mundo, já tem aqui embaixo os links pra comprar e você já ajuda o canal de cara. Siga o que é? A gente em todas as redes sociais. Fica ligado, se não for inscrito, se inscreva, e é isso aí. É isso aí. Valeu. Valeu. Quando a gente era jovem, bem pequenininha não. Mas tá bom, pô. É. Todo mundo já foi pequenininha, eu ainda sou pequenininha, mas eu era melhor ainda. Entendi. O quê? O que?